Salve rapaziada e a crise no Fluminense, após empatar com o Internacional lá no Maracanã, a coisa ficou insana. Isso porque torcedores começaram a avaiar o time do Fluminense. Teve até mesmo um desabafo insano de Mano Menezes após a partida, tentando reerguer o time. E ainda alguns jogadores do Flusão falando com todos os detalhes do que ocorreu e mais o empate do Fluminense no Brasileirão e deixando o Clube Carioca na zona do rebaixamento. Então bora entender essa história com todos os detalhes. Eu acho que nos outros jogos a gente teve muita dificuldade para criar, acho que esse jogo a gente teve chance, nós tivemos chance para finalizar, para fazer os gols. Então assim, é isso, acho que nós, com o decorrer das partidas, com o decorrer do dia a dia, dos treinamentos do Mano, acho que a gente vai começar a ganhar mais confiança, vai começar a jogar melhor. Mas é como eu falei, a gente só vai conseguir a confiança necessária novamente ganhando, não importa como, jogando feio, jogando seguro. Isso depende de vocês que veem, que falam a forma da que a gente está jogando, mas o que nós queremos é somar pontos, somar pontos para a gente sair dessa situação que é o mais importante. O Dio, dois pontos em relação ao que você falou, um do que o Mano de fato pediu, eu percebi que no primeiro tempo ele insistiu muito numa jogada com vocês ali, com você, com o Keno, com o Alexander, pedindo principalmente uma bola direta que a gente não via tanto na situação do Diniz. Ele parecia até ficar meio nervoso quando vocês começavam a tocar, tocar, tocar. Teve uma conversa específica para esse lado e você falou também de tristeza. Como ficou o ambiente depois da chegada do Mano em relação ao ambiente do Marcão? A gente tinha informações de que quando o Diniz saiu, de fato essa tristeza era enorme, né? Mas com a situação, quanto você acha que o Mano conseguiu mobilizar ou se conseguiu esse ambiente? Primeiro da parte da jogada ali do nosso lado esquerdo, eu, o Alexander e o Keno. Porque como nós somos jogadores um pouco mais leves, né? Então ele queria que a gente agredisse a última linha deles, né? Uma hora comigo, uma hora com o Alexander, uma hora com o Keno. Então ele estava pedindo essa bola um pouco mais longa para fazer a zaga adversária sofrer um pouco, né? Porque como a gente tinha um estilo de jogo de toque, de aproximação, né? Talvez a gente não agredisse tanto pelo momento que a gente está vivendo a última linha do adversário. Então esse jogo ele pediu para a gente agredir, né? Dar profundidade, uma hora com o Alexander, uma hora com o Martinelli do outro lado, né? Com a ultrapassagem do Samuel. Então foi alguns ajustes, pequenos ajustes, né? Que ele teve, que ele queria para esse jogo. Então a gente tentou fazer, né? Acho que é como eu falei, no dia a dia a gente vai implementar tudo que ele quer para a gente melhorar. Ah, do ambiente, desculpa, desculpa, Aline. Do ambiente, eu acho que a tristeza é nítida porque nós estávamos, eu, há menos tempo que eu cheguei depois, mas o grupo estava com ele há dois anos e meio, né? Eu acho que triste pela pessoa, porque nós tínhamos uma relação muito boa com ele, né? Nossa relação com o Diniz é algo fora de sério, todo mundo conhece a forma do Diniz de trabalhar. Mas a gente, infelizmente, o futebol não tem tempo para isso, né? Para a tristeza. Mudou o Marcão, a gente tentou já esquecer a saída dele e tentar mudar o ambiente e conseguir as vitórias. Não conseguimos, né? Agora com a chegada do Mano é outra mudança, a gente precisa esquecer isso e fechar com o Mano e implementar o que ele quer o mais rápido possível para a gente conseguir as vitórias. Não vai resolver o problema da equipe, a gente vai antes do jogador atuar. Você mesmo disse que cria uma pressão e essa pressão é desnecessária para antes do que você fez e não é nem injusta. Se não formos bem, merecemos ser vaiado. O torcedor tem todo o direito, né? Mas eu acho que é bom a gente estar mais unido nessa hora, todo mundo. Acho que o torcedor veio num número bastante grande. Só temos que elogiar. O torcedor tem todo o tempo, né?